Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui no shopping de Nova Iguaçu mostrar umas coisinhas aqui pra vocês na Daiso e se você é novo ou nova aqui no canal e gosta desse tipo de conteúdo já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações aproveita e compartilha o vídeo bora lá que tem muita coisa linda aqui pra mostrar olha quanta coisa bonitinha tem aqui olha o bule como tá lindo o bule tá saindo por 40 reais e 99 centavos olha, tem esses modelinhos aqui também que dá pra formar um conjuntinho que é o bule e a xícara com pires vou dar uma olhadinha no preço desse olha esse que bonito, bem pequenininho esse tá 11,99 tem outro bolzinho aqui que tá lindo esse aqui, olha aqui aí outro que eu acho muito bonitinho é esse copinho de porcelana 13,99 olha o desenho, que bonito aí tem outros bols aqui que tão bem bonitos olha esse 20 reais e 99 centavos esse daqui ah, esse aqui, olha que bonito copinho copinho tá 24,99 e tem as colherzinhas em formato de casquinha de sorvete muito bonitinha 14,99 cada colherzinha olha que bolzinho delicável 13 reais e 99 centavos aqui é o lugar das coisinhas pequenininho ai, que bonitinho esse aqui que dá pra botar tipo fazer uma petisqueira ele é duplo 10 reais e 99 centavos muito bonitinho e a marmita que é essa marmitinha aqui 50 reais e 99 centavos ela é bem grandinha muito bom você já não sabe a pena Próximo dia 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 Próximo dia